Você chegou bem na hora! Hoje estamos cheios de pegadinhas épicas, brincadeiras e, obviamente, lanchinhos! Preparar? Apontar? Vamos lá! Alex e Tracy sentados em uma árvore. C-B-E-I-J-A! Ok, sinto muito, sinto muito! Hum! Cupcake! Alex abre um refri. Slurp! Chega de sobremesa! Hora de comer um pouquinho! Pode crer! Esses hambúrgueres parecem incríveis! Hum! Maravilhice! Esse lugar é o melhor! Yum! Você é tão linda, Tracy! Quem? Eu? Ei! Eu! O cabelo da Tracy tá em tudo! Em todo lugar! Você tem que manter seu cabelo sob controle! Guerra de comida! Cabelo versus encontro! Tracy, esse cabelo tem uma mente própria! Bem, isso deu errado! Ah! Alex! Pare, pare, pare! Pobre Tracy! Que vergonha! Ela vaza! E aí, Irina? Você perdeu um baita show! Ha! Você deveria ter visto o que aconteceu! Ah! Alex, saia dessa e veja o que a Irina trouxe! Uau! Rápido, limpe a mesa! Vamos mandar ver? Sim! Com certeza! Hum! Mini cupcakes em um bolo gigante acertaram em cheio! Cabelo curto salvo dia! Só tô pensando na limpeza! Aula de arte! Onde você pode deixar sua mente fluir livre! Linda flor, Irina! Tê! E você, hã? Ah! Muito pra processar aqui! Aí vem o prof! Alex gosta da pintura de Irina! Mas... E da Tracy? Poderia melhorar um pouco! Ou ter uma descrição detalhada! Não se sinta mal! A parte de vanguarda você entendeu! Continuem, meninas! Isso tá ficando tão intenso quanto a arte fica! Sem perguntar, Irina pega as tintas da Tracy! Muahaha! E a Tracy nem se importa! Quê? Isso é fácil! Ela tem... Tintas doces! Da hora demais! Posso dizer... Yum! Irina julga! Mas isso não é tudo! Como se a pintura da Tracy não fosse abstrata o suficiente, ela decide fazer com o seu cabelo! Um original da Tracy Tê! Você não entenderia! Precisa de novas cores! Azul e amarelo! Yum! Mergulhe! Legal e doce! É um pássaro! É um avião! Ah! Renato! Tão confusa quanto você! Puxa! Puxa! Tracy pega dois punhados e... Coloca na cabeça dela? Ai, minha nossa! Professor, olha! Voilá! É um sucesso absoluto! Acho que isso é um sinal pra sempre confiar no processo! Ruina, você deveria só ficar feliz com essa nota! Todos os olhos tão na Tê! Bem-vindos ao concurso anual de cabelo! É essa sua apresentadora! A vencedora do ano passado, Tracy! Que lindo penteado de coração! Uh! Uau! Você recebe uma pontuação de nove da Elsa! Magnífico! Quem é a próxima? Ah, oi, Ruina! Boa tentativa! Volte com mais um ano de crescimento! Três! Hum... Só... Espere pra ver! Tudo bem! Ela tá de volta com uma bola de chocolate? Ela abre e encontra... Pedras de doces coloridas? Esse é um concurso de cabelo! Hum... Uou! Doces mágicos da transformação! A juíza tá completamente impressionada! Dez? Tracy deve ganhar! Ela come todos os doces mágicos! Ai, cara! Ha! Uh-uh! Ah-ah! Tracy quer banana? Muito de uma coisa boa! Estraga tudo! Parabéns, Tracy! Você ganhou! Urgh! E aí, fofinhas? Trimirim! Já tá na hora de ir? Rina aparece em seu vestido e tá pronta! Estilo modelo! Tracy precisa se preparar! Já volto! Vai demorar um pouco! Esse cabelo é longo! Arrumar ele é um trabalho em tempo integral! Nossa Senhora T! Esse cabelo é indomável! É elegantemente tarde! Literalmente! Hã? Tracy! Por que tá cheirando fogueira aqui? Um segundo! Arrumar ele é um trabalho em tempo! Arrumar ele é um trabalho em tempo! Tracy! Tava procurando isso! Só vou ignorar! Dois mil anos depois! Tracy tá finalmente pronta! Pera um pouco! Rina? Rina tá esperando há tanto tempo que ficou cheia de pó! Ah! Ah! Atchuuu! Então... Sem festa? Opsie! É dia de superpoder, pessoal! Temos três convidados aqui hoje! Olá, senhoras! Que bom vê-las! E nossa amada apresentadora, Elsa! Ok, Hayley! É a sua vez! Ok, amiga! Nos leve pra Terra da Magia! Todos os olhos estão em você! Quê? Vamos, vamos! É disso que eu tô falando! Eu preciso aprender um pouco dessa mágica! Quero experimentar! Uau! Rina! Estamos prontas pra você! Sem problemas, Elsa! Ela transformou a maquiagem em hambúrgueres! Incrível! Quê? Tê! Sua vez! Oh! Ush! Hã? O que tá acontecendo? Seu cabelo superforte é o seu superpoder! Parabéns, Rapunzel! De volta à escola! Qual é a última fofoca, hein? Olha! E aí, Tracy! Tracy diz... Ok, pessoal! Faça um desejo! Hum... Um par de sapatos de grife! Tê pega um pedaço de cabelo e... Uou! Os sapatos da Val! A Tê tem cabelo mágico! Uau! Rina deseja longos cabelos loiros! Considere isso feito! E... Snap! Uou! Uau! Rina, você tá maravilhosa! Mas isso logo vai sair pela culatra! Todo mundo quer um desejo! E um pouco desse cabelo mágico! Oh, K! Tantos desejos concedidos! O cabelo mágico cresce de novo? Ah! Tê tá se preparando pra ir à festa! Isso! Mas primeiro, um banho é uma boa! Duh! Rina? O que você tá fazendo? Parece que Tê pode dar adeus ao vestido de festa dela! Movimento ousado! Tracy! Más notícias! Pequeno surto, seguido de uma ideia! Música e junk food suficientes pra alimentar o zoológico! Meu tipo de treta! A Rina tá incrível! Todo mundo ama o vestido dela! Ela agradece! Eu só você conseguiu! E você amou o vestido da Rina? Pode pegar um hambúrguer suculento, senhorita E! A trama se complica! Tracy ainda tá de roupão de banho! Mas não por muito tempo! Nossa senhora! Tracy, você parece uma supermodelo! Rina bufa, bufa e vai embora! Hora de se preparar pro dia! Mas com todo esse cabelo, só uma solução! Mega secador 3000! Ainda mais intimidante do que o nome sugere! Não tente isso em casa! Ha! Oi, Rina! Ela vê o secador! Por que não dar uma chance, hã? Vai com calma! O quê? Tá na superpotência! Rá! Aquele supersecador levou Rina pro lugar mais seco do mundo! Pro meio do deserto! Nunca mais confie nessas propagandas! Rina? Ah! Por hoje é só, pessoal! Estamos terminando o dia com alguns erros super hilários! Obrigada por assistir! Não deixe de comentar qual foi a sua parte favorita! Novos vídeos tão saindo o tempo todo e você não vai querer perder! Ok, até mais! Sous-titrage Société Radio-Canada